O presidente Lula, ele foi muito evidente, muito claro ao se posicionar sobre isso, ele falou sobre o que ele considerou que é um ato terrorista, ele falou isso, usou essa expressão, ato terrorista, praticado pelo grupo Hamas, mas ao mesmo tempo ele condena, condenou veementemente também, condena veementemente, todos nós condenamos, a maneira com que o Estado de Israel vem lidando com essa questão, mais do que lidando, nós estamos evidenciando pela primeira vez, eu acho que na história e ao vivo, crimes de guerra, isso eu não tenho a menor dúvida de dizer, está havendo uma violação do direito humanitário internacional, a partir do momento em que se impede o acesso à energia elétrica, água, a partir do momento em que se bombardeia ambulâncias, campos de refugiados, nós estamos diante de uma situação que é inaceitável, uma prática inaceitável e veja, a gente não pode, assim como a gente não pode confundir grupos, e o grupo Hamas especificamente, com o povo palestino, a causa palestina, uma causa fundamental, que é uma causa que tem a ver, e falo com aquilo que o Brasil tem na sua Constituição, que é prezar pela autodeterminação dos povos, o povo palestino tem direito a ter o seu estado, luta pelo seu estado, é uma situação de muitas décadas de opressão, de violência, e nesse sentido, é inaceitável a que está sendo submetida a população da Palestina. Então, nesse momento, e isso, eu estou falando aqui numa posição comunista de direitos humanos, isso é importante dizer, porque quem cabe a condução da política externa é o Itamaraty, que já também colocou essa mesma posição no Conselho de Segurança da ONU, nós precisamos imediatamente de um cessar fogo, nós precisamos parar com isso, isso aí precisa parar, existem crianças sendo assassinadas nesse momento, existem reféns que devem ser libertados de maneira incondicional, não pode haver uma outra posição para um ministro de direitos humanos, assim como não uma outra posição para quem conduz a política externa brasileira, que a Constituição, no artigo 4º, é muito clara em relação a isso, repudia o terrorismo, repudia, preza pela paz, pelo entendimento pacífico dos conflitos, entendimento pacífico, pela composição pacífica dos conflitos e também pela autodeterminação dos povos. Então, essa é a posição do governo brasileiro, é uma posição com a qual eu me alino, certamente, e é uma posição que está em linha também com aquilo que defendi durante toda a minha vida, né? Ou seja, autodeterminação dos povos, o povo palestino tem direito, luta pela sua determinação, assim como também o Estado de Israel existe, tem direito de existir, mas o que está sendo, o que foi praticado pelo grupo Hamas e o que faz o governo de Israel, neste momento, é inaceitável e nós precisamos dar um basta para isso, tem que haver um cessar-fogo e essa foi a posição externada pelo governo brasileiro.